Eu sou Tassio Lima e hoje estou aqui no estádio municipal Antônio Sereia, na presença dele, que está representando aqui a CETRE, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Estado da Bahia, nesse projeto maravilhoso que nunca aconteceu aqui na cidade de Valença, e Valença está tendo a honra de ser contemplada com esse projeto, que veio através do nosso amigo Venceslau Júnior, representando o secretário Davidson Magalhães. Venceslau, seja bem-vindo aqui a Valença, nesse projeto, nessa Copa que vocês estão trazendo. Valença te agradece desde já e parabenizo também por essa iniciativa sua e do amigo Fábio Sena. Pois é, um alô aqui para todos os amigos de Valença, especialmente para Fábio Sena, que foi quem nos procurou, junto com o secretário Léo, para que a gente pudesse estar nesse momento aqui, desenvolvendo essa atividade esportiva. É um projeto que a CETRE tem levado, junto com a SUDESB, para todos, a maioria dos municípios do Estado da Bahia. E com certeza a Valença, pela sua importância no turismo, no esporte, na cultura, não poderia ficar de fora. Então, eu quero agradecer à Prefeitura de Valença, na pessoa do Léo, secretário de esporte, agradecer ao Fábio Sena e a todos que estão envolvidos nessa organização, e um agradecimento especial à SUDESB e à SETRE, na pessoa do Davidson Magalhães e do Vicente Neto. E qual é a expectativa para hoje dessa Copa, movimentando aqui toda a nossa região, não só a Valença, mas também o Baixo Sul. Hoje a gente tem aí uma equipe, um time que vem da cidade de Tuberá. Qual é a expectativa para hoje aqui? A expectativa é ver um futebol bonito, bem organizado, sem violência, obedecendo as normas de segurança, enfim, que a turma consiga fazer uma boa apresentação e que vença o melhor.